O que você quer? Eu quero uma música, fazer o ato, pipipim e o papai vai sumir O papai vai sumir então, pirim-pimpim e o papai vai sumir Então vai lá, um, dois e, pirim-pimpim O papai vai sumir? Pirim-pimpim Pirim-pimpim, o papai vai sumir? O papai vai sumir E agora? Agora procura Procura, procura Arremessos perfeitos, cungaio Tem que acertar o balde de costas Agora vem gado, hein? Vou trocar o recipiente De novo, agora o copo menor Eu não sei se ele acerta agora, hein? Joga Nossa, nossa Uou, uou, uou Como que você fez isso? Foi fácil Fui fácil? Eita, pertinho ele não acerta Só de uma Agora são duas canecas e duas canetas Já Joga as duas Nossa, 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 nossa Ele acertou Aqui, aqui Uhul Parabéns Tchau, galera Fui 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 Você é uma peste Então me vende Compre um coelho Pra pôr no meu lugar O coelho ia se comportar melhor do que você Compre, ele vai te fazer feliz É mais inteligente do que eu E não fala Vai gostar Vai gostar porque ele fez que nem você Funda o nome do seu filho Para ver o que ele faz Nick, empresta o dinossauro pro papai? Nick, eu te ganhei o papai Não, Nick, empresta aquele dinossauro Eu te amo a minha papai Não Empresta, Nick Eu te ganhei o Então fechou Você é o Nick, né? Ai, papai Eu te ganhei Eu te ganhei